Oi, pessoal, tudo bom? Essa daqui é uma live que eu fiz com a doutora Ana Cristina Francisco no meu Instagram. A doutora Ana Cristina, ela é especializada na Condessa de Barral, que foi a preceptora das princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina, filhas do Dom Pedro II. Nessa primeira parte, ela vai contar a respeito do nascimento dos pais e até o momento que ela se torna a preceptora das princesas, tá? Esse vídeo tá indo hoje ao ar. A segunda parte dele entra na sexta-feira, tá? Às 20h30. E quem está assistindo depois do dia que ele entrou, é só procurar que vocês vão encontrar facilmente a segunda parte dessa live que foi gravada. Tá legal? Espero que vocês gostem. Tá um pouquinho com eco a voz da Ana Cristina, mas é o que a gente deu pra fazer. Tá legal? Um abraço. Oi, pessoal, tudo bom? Essa daqui que está comigo hoje é a Ana Cristina Francisco. Essa criatura defendeu uma... Quando eu falo criatura, é com carinho. É criatura mesmo. Defendeu uma tese de doutorado na Universidade Católica de Petrópolis a respeito da Condessa de Barral, no quesito preceptora das filhas do Imperador Dom Pedro II. Vocês vão ouvir aqui, às vezes, ela falando dama de honor, que é a mesma coisa que dama de honra, e outras conceitas mais que depois eu coloco uma tecla sapia aqui num vídeo pra vocês. Boa tarde, Ana. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Boa tarde. Bom, vamos lá. Da onde surgiu a Condessa de Barral? Antes dela ser tudo o que acham que ela foi, né? Quem realmente ela foi. Então, vamos lá. Vamos começar do zero. Como você sabe, né? Eu, na minha dissertação de mestrado, eu olhava uns documentos pra minha pesquisa na época. Eu moro em Petrópolis. O Museu Imperial é quase que o jardim da minha casa. As minhas pesquisas são todas feitas lá. E eu, à época, eu olhava uma documentação da Associação Protetora da Infância Desvalida, e no meio de tantas assinaturas masculinas, né? De homens, da corte, uma mulher assinava o Conselho Deliberativo. E não era a Princesa Isabel, né? Era a Condessa de Barral. E eu, à época, não tinha a menor ideia de quem era a Barral, e eu falava, gente, mas no meio de tantos homens, quem é essa mulher que tá assinando essa documentação? Até porque os documentos mostravam uma participação significativa da Princesa Isabel, até angariando fundos pra essa associação. Enfim, mas na época, deixei passar. Aquilo ficou na minha cabeça, mas acabou o mestrado. Quando eu comecei a pesquisar a questão de fazer um doutorado, né? Que eu sou da área de educação. Se ele conversava comigo, que falou com você no domingo passado, são das preceptoras. E aí falou isso pra mim. O que você acha de pesquisar sobre a Condessa de Barral, que foi a preceptora da Isabel da Leopoldina? E aí, aquilo, eu falei, Condessa de Barral, já ouvi isso em algum lugar. Acendeu. É, aquele nome que eu vi num documento. E, assim, quando ela falou sobre isso, na hora, eu já topei. Porque a gente que estuda esse tema da preceptoria, como ela também conversou contigo no domingo, essa educação na casa, ela era feita eminentemente por mulheres alemães, inglesas e francesas, né? Então, quando as crianças nobres eram educadas, uma elite escolhia, né? Assim, primeiro as alemães, depois as inglesas e as francesas, entendendo ser essas mulheres, mulheres mais bem preparadas, com uma visão europeia, claro, né? Mas pra formação das suas crianças, que, claro, faziam parte de uma elite. E aí, quando me vem a Barral, né? A tona, eu falo, quem é essa mulher que é uma brasileira, né? Que foi escolhida por Dom Pedro pra educar as princesas Isabel e Leopoldina, que eram as herdeiras presuntivas do trono. Né? Então, em vez de escolher uma alemã, uma francesa, ele vai escolher uma brasileira. Por quê? Por que que ela foi escolhida? Quem é essa mulher? E aí, então, inicia a minha busca por conhecer a Barral, né? A gente já conversou várias vezes que existiam cinco livros falando sobre ela. Quer dizer, eu não tinha nenhum material pra pesquisa, isso me causou um furor na época. Eu falei, como que eu vou desenvolver uma pesquisa em cima de cinco livros e que, basicamente, tratavam da questão do pretenso romance dela com Dom Pedro, né? E foi aí que, então, eu conheci a Dona Jeanne, que é uma bisneta dela que tá viva e que, aí, então, eu entrando em contato com a família e estreitando laços, eles acabaram com me disponibilizar todo um acervo até então inédito, familiar e foi a partir daí que eu iniciei, então, a minha pesquisa e eu falo que foi a partir da Dona Jeanne, da bisneta, que a Barral passou a ser o meu presente do indicativo porque, aí, então, eu começo a respirar a luz o dia inteiro. Então, quem é a Barral? A Barral vem de uma família do recôncavo baiano, que são os Borges de Barros, que surgiu na Bahia mais ou menos na metade do século XVII. Então, ela é filha da Maria do Carmo de Gouveia, Portugal, e de Domingos Borges de Barros, que era um homem letrado, era poeta, escrevia poesias maravilhosas, é considerado um dos precursores do romantismo na Bahia, né? E que também tinha... Ai, tá com eco? Tá, mas não tem o que fazer porque eu acho que é a tua conexão. Como você não vai ter como substituir tua conexão, então vai desse jeito mesmo. Poxa, será que se eu falar mais baixo, melhora? O problema é que tá dando repetição, mas, assim, a gravação vai estar ok, entendeu? Infelizmente, o pessoal aí vai ter que aguentar o eco no canal. Vou falar, então, um pouquinho mais devagar pra ver se melhora. O Borges de Barros, o Domingos, ele acaba sendo um homem também com uma influência política muito importante na época, porque ele participa das cortes de Dom Pedro I. E, na verdade, ele também tem uma participação importante na vinda, né? em toda a movimentação pra trazer a Amélia de Leutemberg pra casar com Dom Pedro. E, em função dessa participação dele, eu acabei de falar errado, né? É Leutemberg. Leutemberg, é. Cláudia já me ensinou e eu falo errado sempre. É Leutemberg. Enfim, você me corrija. E aí, em função dessa participação, ele acaba sendo agraciado com o título de Visconde de Pedra Branca. Por conta dele ter ajudado a conseguir que o Dom Pedro I casasse com a segunda imperatriz do Brasil, que vai ser a Amélia de Leutemberg. Exatamente. Então, ele... E ele estava lá na Europa, então... Ele ia e vinha, né? Porque ele era dono de dois engenhos no recôncavo baiano, né? Dois engenhos com renda, promissores. Então, ele ficava nessa atividade dúbia de senhor de engenho, de poeta, né? Quer dizer, como um dos personagens importantes daquela elite do recôncavo baiano. Ela intelectual, diplomata, dono de engenho, quer dizer, era da elite. Exatamente. Com uma participação significativa... Poxa, não trouxe a minha caneta do Flamengo, hein? Com uma participação significativa nessa política, né? Nas cortes de Dom Pedro I. Bom, e aí, da união do Domingos Borges de Barros e da Maria do Carmo Gouveia Portugal, nasce, no dia 13 de abril de 1816, em Salvador, Luísa Margarida Portugal de Barros. Atentem, porque tem lugares na internet que trazem o nome dela errado, né? O nome dela é Luísa Margarida Portugal de Barros. E como ela mesmo registra nos seus diários, ela nasce num sábado de aleluia. A Barral tinha um viés religioso muito latente, muito gritante. Então, todo o aniversário dela, ela colocava em todos os diários em que eu consegui ter acesso, todo o dia do aniversário dela, ela coloca, nasci num sábado de aleluia. E aí, ela vem falando a questão do nascimento dela. E um ano depois, nasce o irmão dela, mais ou menos um ano depois, nasce o irmão dela, que é o Domingos, que junto dela vai receber toda a educação e todo o tratamento de qualquer criança da elite do recôncavo baiano, né? Então, assim, em termos de Brasil, do início do século XIX, que a gente está falando de 1816, eles tiveram uma educação extremamente esmerada. À época, as primeiras letras eram dadas pela mãe e com a Luísa não foi diferente, ela também recebeu as primeiras letras da mãe. E depois, então, toda essa educação dela e do irmão são oferecidas, assim, da melhor forma possível. Bom, em 1825, mais ou menos, ela estava mais ou menos com os nove anos, eles vão a Paris, eles estão passando o Natal em Paris, e após os festejos de final de ano, o irmão, que já tinha uma saúde frágil, acaba adoecendo e morre. nesse momento, o pai toma uma ojeriza, a Europa diz que nunca mais vai voltar para a Europa, pega a família, vem para o Brasil, inclusive faz com que o coração do menino seja embalsamado para trazer para o Brasil, o coração desse menino ainda está no engenho, que hoje não existe mais, mas a capelinha do engenho está lá em Jacuípe e o coração do menino realmente está, quer dizer, hoje é ruína, são ruínas, mas ele trouxe para o Brasil e se promete não voltar mais à Europa, fato que ele não consegue cumprir, porque as atividades diplomáticas exigem que ele vá à Europa muitas vezes e Luísa e a mãe acompanham ele nessas viagens. Inclusive, ontem a gente teve uma pergunta, eu até trocava ideias hoje com Cláudia, se a Barral tinha conhecido ou não a Amélia. E aí Cláudia falou, claro que sim, em 1829, ela vai com o pai à Bélgica, para homenagear a Amélia e é o momento que inclusive a Amélia tinha 17 anos e a Barral com 13. Conhece a Amélia na Bélgica, então elas tiveram sim contato, primeiro contato. Bom, a Barral aos 15 anos já está com uma educação quase que finalizada para os padrões da época. Eu tenho informação de que ela participou, que ela teve uma educação, parte da educação dela foi feita num colégio em Coimbra. e aos 15 anos, então, dá-se essa primeira formação como concluída e a mãe engravida. Depois de 6 anos da perda do irmão, a mãe engravida e essa notícia é muito bem recebida pela família. No entanto, o destino resolve ser um pouco cruel e em 6 de março de 1831, no parto, mãe e criança falecem. Isso é um ponto interessante porque pelos registros, a partir daí, a Luísa assume uma postura mais séria, inclusive na vestimenta, na cor das suas vestimentas. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o preto é uma característica da Barral. Você vem a ser com tons escuros. Exatamente. Ela, efetivamente, ela tem uma foto, é uma das poucas fotos, isso aqui é um camafeu, é uma pintura do Van Acker, é uma pulseira e essa pulseira é feita com os cabelos dela. E essa pulseira está na IHGB. É a única foto que a gente tem notícia que ela está com vestes claras. Fora isso, tinha uma... Quer dizer, tinha o quadro da primeira regência da Isabel no Museu Histórico Nacional, é uma pintura óleo, em que ela também é retratada com vestes claras. Foram os dois únicos registros que eu achei dela com as vestes claras. A partir daí, todas as fotografias, que são poucas, todas as pinturas, inclusive as menções nos jornais, à época, chegou a Condessa de Barral, vírgula, de preto. Entendi. Só estou perguntando o que é IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Isso, desculpa, gente. Imagina. Enfim, essas coisas acabam passando, né? Então, onde eu aparei que eu já me entendi. Você estava falando que ela, quando a mãe e o irmão morrem, ela passa a usar... Isso, ela passa a usar essas vestes mais escuras. E aí, então, o Barral, o Domingos Borges de Barros, tem Barral ainda nessa história, o Domingos Borges de Barros, preocupado com essa educação dessa menina, que fica à mercê dele totalmente, porque ele perde a esposa, né? E também aliada às suas obrigações de político, ele volta com ela para a França e resolve deixá-la na França para que ela, então, complemente os seus estudos. E aí, há indícios de que ela teria começado uma faculdade de matemática em Bolon, de Sumer, na casa de um político amigo dele, que ela era muito amiga das duas filhas dele. Então, ele deixa a Luísa lá por um tempo e acaba até voltando para o Brasil em função de uma obrigação diplomática e ele fala, então, você fica aí para estudar. E aí, vem o primeiro golpe do destino, né? Você sabe que, é sabido que a época os casamentos eram escolhidos pelos pais, pelos avós, pelos tutores, então, era uma época em que os casamentos dificilmente partiam de uma escolha, né? Dos nubentes. e com a Guarral não foi diferente. Ela, aos 12 anos, ela teve o seu casamento apalavrado pelo pai, né? Com o Miguel Calmon Nupim, que posteriormente vem a ser o Marquês de Abrantes e que era muito mais velho do que ela, quase 20 anos. Mas, esse casamento foi acertado quando ela ainda tinha 12 anos. Quando o pai, né? Quando o Domingos Borges de Barros deixa a Luísa na França e volta para o Brasil, ele faz uma viagem de navio que dura quase dois meses, né? Em alto mar. E nesse navio ele acaba conhecendo um jovem que está vindo também dentro desse navio que vinha da França que chamava-se Visconde de Barral. E começaram, então, travaram uma amizade que foi tão bem recebida. um conversê. Travaram uma amizade que foi tão bem recebida pelo Visconde de Barral que quando esse rapaz volta para a França, ele vai procurar o Domingos Borges de Barros e não o encontra, mas encontra a Luísa, a filha dele. As cartas registram que foi uma paixão... A vassaladora. A vassaladora. Olha aqui, Paulo. Ai, que coisa! Hoje não tem uma mentira, mas... Pois é. Vem que... Que é uma paixão avassaladora, mas enfim, né? Que as coisas começaram dali. Luísa se mantém dela. As cartas não registram mais nada. Ela só menciona que conheceu o jovem Visconde de Barral e que ela ficou extremamente impressionada, né? Com a figura do rapaz. Mas o tempo vai passando, os anos vão passando e aí, de repente, o pai, em 1835, ela já com 19 anos, manda uma carta dizendo, olha, tá na hora, você tem que voltar para o Brasil porque a sua formação já está finda, você já recebeu da Europa a educação que eu achava que você tinha que receber e você agora tem que voltar para o Brasil, primeiro, para tomar pé dos engenhos, né? Porque é você que vai lidar com isso aqui. Segundo, que você tem que cumprir com o apalavrado, você tem que se casar. Só uma coisa, aí fica complexo, né? Porque ele perdeu o herdeiro. Então, quer dizer, a herdeira é ela. Sim, a herdeira é ela. A questão da importância de casar com a pessoa certa, né? Para ajudar na administração e tudo mais. É, eu vou fazer uma observação, não vou entrar muito nesse assunto, mas eu vou jogar para as pessoas porque eu acho que a informação tem que vir se a gente tiver tempo depois a gente explora. Antes de se casar, ele teve um filho bastardo, que era mais velho que ela, que chamava-se Alexandre. E esse rapaz, depois da morte do Barral, ele vai entrar com uma ação para discutir a questão da herança. Mas era isso que você estava falando. Embora ele, inclusive ele foi reconhecido como filho. O Domingos Borges de Barro chega a reconhecê-lo como filho. Mas é isso que você está falando. Realmente ela, em termos de gerir o patrimônio da família, da herança, sem sombra de dúvida, seria através dela. E aí ela diz, não, como assim? Você me dá uma educação alegando que eu tenho que estar preparada para gerir a minha vida. Que eu que tenho que tomar as minhas decisões. Na primeira vez que tem que ser tomada uma decisão sobre a minha vida, eu não vou tomar ah, 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 ah. E ela diz, papai, eu não vou me casar com ele. Primeiro, ele é feio e é velho. Porque era 20 anos mais velho do que ela. E segundo, casar-se significa ter que voltar para o Brasil. Coisa que ela não queria. Ela queria, imagina, ela vai sair da corte francesa para ser assim, é de engenho no recôncavo baiano, uma menina no auge dos seus 19 anos. Jamais, ela falou, eu não quero isso. E aí foi uma situação assim, extremamente constrangedora, porque ela ficou pé. Ele acabou tendo que desapalavrar, né, com o Miguel Calvão. Ficou uma situação assim, com o compadre dele. Com o compadre dele. Inclusive, eles ficaram com a amizade estremecida por anos, né, as cartas em que ele escreve para ele, justificando, são assim, interessantíssimas. Ele chega a responder, o Pedra Branca chega a responder, a escrever para o Marquês Resende, contando sobre o fato, e ele fala, olha, se vossa excelência tiver uma filha, não a eduque fora da pátria. Porque assim, não faça isso, me arrependi, porque agora eu estou pagando o que eu fiz. Mas enfim, fato é que... Fica a dica, né, olha. Fica a dica, não faz o que eu fiz, não. Mas aí, em junho de 1836, ela fica noiva do Visconde de Barral, que era Visconde de Barral, porque tinha o pai vivo, ele era Visconde de Barral e Marquês de Monferrat. A gente também lê Monferrato por aí, mas é Monferrat. Monferrat. É, o nome dele era Jean Horace Joseph Eugênio. E aí, em 19 de abril de 1837, ela se casa com ele aos 21 anos de idade. Quer dizer, vocês também falavam isso, né, no domingo passando a questão da idade, os padrões da época, ela já estava ali na tábua da beirada. Já estava quase passando de casar pela época, pelo costume da época. Exatamente. E aí, então, ela, assim que se casa com o Visconde de Barral, ela abre um salão de chá na Rua Danjou, que era um salão de cunho literário e artístico. E ela passa, a partir daí, a receber várias, várias personalidades de uma elite cultural e pensante da época, né? Então, ela tem, desde Chopin aos irmãos Winterhalter, ao bibliotecário Landrécio, o próprio Paulo Barbosa, que era o mordomo da Casa Imperial, chegou a frequentar esse salão de chá. Uma pessoa que vai ser amigo dela e que vai ser uma ponte também entre ela e Dom Pedro, vai ser o Ferdinand Denis, que foi bibliotecário da San Geneviève e ele era um brasilianista, ele adorava o Brasil e tal, e eles vão ter contato também. Pois é, então, na verdade, eu tenho, assim, para mim, que essas redes de sociabilidade da Barral, elas nasceram a partir dessa criação desse salão de chá, porque é claro que ela conhecia e convivia com essas pessoas, mas a partir do momento que ela começa a gerir um lugar onde essas pessoas começam a frequentar e onde os assuntos começam a ser desenvolvidos, debatidos, é claro que a rede de sociabilidade dela começa a se ampliar e a se solidificar ao mesmo tempo. Só um parênteses, é que eu estou vendo os comentários, e aí, assim, o salão de chá, no caso, na verdade, ela recebia, provavelmente, na casa dela, pessoas em determinado horário e servia-se o chá, não é que ela era dona de uma casa de chá, entendeu? É dentro da casa, e isso funcionava como um salão literário, né, litero musical, provavelmente, alguma coisa do gênero. É, assim, uma casa de chá, como a gente vê, né, uma cafeteria, ou uma, as pessoas vão tomar um café para conversar. Lá era o contrário, as pessoas iam conversar e tomavam café. Eu não sei se dá para comparar, mas na minha cabeça é como se fosse, assim, hoje, essas livrarias em que a gente senta para ler o livro e tem o café e você ali vai desenvolvendo rodas de debate, de tudo isso. é que no caso desses salões parisenses, a dona é que, aí que tem importância da Barral no caso, porque é ela que ditava o espírito da conversa. Exato. Ela que se seroneava e que dava o tom da... Exatamente. É. Então, quer dizer, ela recebe. E outra coisa interessante que, além de serem pessoas de destaque na sociedade, você observa que não era, por exemplo, só pintores, só poetas. Você tem uma gama, né, quer dizer, é um... De intelectuais, de artistas. É um óculos intelectual, exatamente, cultural, que imagina o que saía dessas conversas, o que você deprendia, de uma tarde dessas. Bom, e claro que também que é óbvio, se desenvolveram questões políticas, por óbvio. Sim. Quer dizer, ali ela começa, então, a se mexer também nesse espaço, né, político também. E aí, o que acontece? Sete anos depois, em 1843, a princesa Francisca, irmã de Dom Pedro II, se casa com o príncipe de Joinville, que era o terceiro filho do rei da França, Luiz Felipe de Orleães, né? E aí, o que que acontece? A Francisca, quando chega na Europa, ela se sente muito desamparada, ela se sente fora do ambiente, ela é tratada por creólicos, né? Quer dizer, é... Uma mestiça, né? Alguém que veio da América. Exatamente. Então, embora tivesse status de princesa, ser tida como uma princesa muito bonita, né? E efetivamente educada, ela não era também assim, mas para aquele contexto, ela se sentia desamparada, completamente fora do ambiente, e ela almejava, né? Ela chega, uma vez registrou no seu diário que ela queria encontrar uma pessoa em que ela pudesse, além de ouvir a língua dela, que ela fala, eu tenho saudade de ouvir a minha língua pátria, que ela pudesse também confidenciar, e pudesse ter alguém que ela tivesse uma identificação. Alguém de confiança. Exatamente. E essa pessoa, ela encontra, né? Na Barral. Ela acaba conhecendo a Barral, a viscondessa de Barral, que é a esposa de um visconde, né? Na corte. Elas automaticamente se identificam, né? Quer dizer, a Francisca, a princesa de Joinville, vê na Barral uma Patrícia, uma amiga e uma confidente. A Barral, por sua vez, consegue desenvolver muito bem um papel de mostrar a ela da etiqueta, né? E como que a corte francesa funciona. E ela fica tão impressionada que ela pede pro rei pra nominar ela como dama de honra dela, né? E a partir desse momento, a Barral, então, passa a ser efetivamente a pessoa principal, né? Primordial pra preparar a Francisca pra essa etiqueta da França. E fica com ela por muitos anos. Em 47, a situação da França começa a ficar um pouco tumultuada. A Barral e o marido, nesse momento, eles estão com uma viagem, eles vêm ao Brasil pra tomar pé do engenho, das coisas do engenho. O pai já começava a ficar um pouco debilitado de saúde, porque também já estava com a idade avançada. E aí é interessante porque as distâncias, né? Essas viagens eram custosas, dependendo do navio que você pegasse. Você podia levar de 30 a 60 dias, às vezes até 80, né? Pra chegar... Pra fazer o transporte. Pra fazer o transporte. E aí, em 48, estoura a Revolução na França. O rei Luiz Felipe é destronado. E aí, a princesa de Joinville, com a família, vai pro castelo de Claremont. Vão pra lá. Vão ficar lá no sul da França com o consentimento da Rainha Vitória. Não, no sul da Inglaterra. Da Inglaterra. O que que eu falei? Da França. A família vai pro exílio na França. Exatamente. Com o aval da Rainha Vitória. E aí, é interessante... O que que foi? Não, peraí. Aí eu repito errado. Tem a Revolução na França e aí eles fogem, né? Eles se exilam na Inglaterra. Eles se refugiam na Inglaterra, no castelo de Claremont. Isso, na Inglaterra. E aí, o que que acontece? As cartas, os documentos, não registram... Sim, Francisca é filha da Leopoldina. Não fico olhando porque daí você foge da... As cartas não registram por que que eles voltam nesse momento que tá estourando essa revolução, a Barral volta com o marido pra França. E é óbvio que isso não fica... Evidenciado nas cartas o porquê dessa volta. Mas a gente depreende que até talvez por uma questão patrimonial, né? De ver os bens, porque eles tinham os castelos, tinham as casas, enfim. Como é que vai ficar toda essa propriedade? A renda, né? A renda, exatamente. Eles acabam voltando, né? E em 1848, já no final, ela volta pra França, começa a restabelecer essa questão dos bens e aí, em 1852, vem o decreto Napoleão e Napoleônico confiscando os bens do Joinville. A Barral e o marido ficam numa situação muito complicada porque, além deles terem a dificuldade financeira da família que pagava eles, claro, né? O Barral era filhado da Josefina, que é a primeira esposa de Napoleão. Então, assim, politicamente, eles também não estavam, estavam numa saia justa. Então, o que a Barral faz? Ela aproveita uma viagem que a princesa Francisca faz com os filhos pra Espanha e aí ela diz, olha, já que você vai agora pra Espanha, então, com seus filhos, eu vou aproveitar pra ir ao Brasil porque a situação também lá não está boa com os meus engenhos e eu preciso ver o meu pai. E aí, então, ela sai a francesa, ela dá-se desculpa, volta pro Brasil e, de fato, toma pé da vida do engenho. Eu já conversei com você várias vezes que ela tem passagens no diário dela que ela narra interessantíssimas porque ela vem falando da dificuldade do marido em se adaptar à vida do engenho que é uma coisa completamente nova pra ele, mas ela também descreve um reencontro dela com as raízes dela. Ela chega a falar, voltei a ser sinhar de engenho, né? Ela conhece a maioria dos negros que trabalhavam pro pai, as famílias mais antigas. Ela menciona no diário iluminando, né, as pessoas. Chegou a tratar como afiliados algumas crianças que nasceram nessa época. Dizia que dava aula de catequese pros meninos e aula de dança pras meninas. Fazia observações de que adorava ir às cinco horas pra beira do rio porque ela ficava encantada. Ela amava o Lundu. Quer dizer, explique, Paulo. Então, o Lundu, pra quem não sabe, era uma dança típica aqui do Brasil da época. Muito popular, né, e que era considerada lasciva, porque ela era muito sensual, tinha muito movimento dos quadris, então era uma dança meio, não era uma dança de salão, né, que você ia ver no cassino, no Fluminense, ou nos palácios. Era uma coisa do baixo clero, vai, do povão. E aí a Barral gostava do Lundu. Gostava muito do Lundu. Então, assim, são sutis essas informações que a gente vai colhendo na documentação, mas que vai trazendo também essa dualidade, das pessoas. Eu costumo falar isso, né, quando se fala de reis, de rainhas, de princesas, de condessas, a gente pensa, logo a gente idealiza nas princesas da Disney, né. É, não, essa daí era uma condessa do Reconcavo gostando de Lundu. É isso, a gente tá falando de princesas, Mas que teve contato com Chopin. Exatamente. Mas são mulheres de carne e osso que têm uma história que tiveram as vicissitudes da vida como qualquer um de nós tem. Quer dizer, não são 100% heroínas, mas também não são 100%, né, enfim, a gente tem as vicissitudes da vida, exatamente. Enfim, a gente tem uma história de vida como qualquer um tem. E aí, parece que esses ares do engenho, né, essa vida do engenho fez muito bem a ela, porque ela já tinha um tempo de casada, ela já amargava o fato de não ser mãe há 16 anos, era uma coisa que ela buscava muito, ela queria muito engravidar e há 16 anos ela buscava aquilo e não conseguia e ela acaba engravidando no engenho nessa época. A Barral só teve um filho, é bom a gente deixar claro que isso é uma pergunta que todo mundo faz sempre pra gente, né, no dia 17 de fevereiro de 1854, aos 38 anos, ela é mãe, né, de Horace Dominique, de Barral, ela bota o nome de Horace porque era a homenagem ao poeta preferido do pai dela e foi o único filho que ela teve, gente, então assim, algumas pessoas sempre perguntam, ah, o filho dela era filho de Dom Pedro, impossível, esta época ela estava até na corte ainda, ela não tinha nem contato com Dom Pedro, né, ela vai ter contato com Dom Pedro dois anos depois, então, ela só teve um filho e foi em 54 que ele nasceu. Bom, aí, meses depois, ela ainda estava na cidade, na Bahia, porque estava se recompondo, estava naquele período de resguardo, estoura o cólera, né, que foi assim, uma coisa bárbara, matou milhares de pessoas e aí, dizem para ela, olha, você tem que voltar para o seu engenho, primeiro, porque lá você fica mais bem resguardada com o seu menino, segundo, porque você também tem como... Quarentena da época. Quarentena da época, é pandemia, né, quer dizer, ela falou, e aí você tem também uma questão de olhar o seu pai que também estava doente e aí tem uma passagem, uma carta interessantíssima, que ela, então, ela está na carruagem, com o bebê, ela está com dois escravos que eram da confiança dela do engenho e quando ela está passando pela estrada de Jacuípe, ela vê cinco crianças pela estrada, pequenas, e ela fala, o que que é isso? E aí dizem, olha, são os órfãos da doença. E ela para automaticamente, fala, eu quero voltar, ela volta para a cidade, ela faz uma reunião emergencial, chamando todas as senhoras da elite do recôncavo baiano, pede, estabelece um sistema em que, assim, duas vão pedir ajuda financeira, duas vão arrumar um lugar para aquelas crianças ficarem, duas vão angariar alimentos e remédios. Ela cria uma associação penumerente aí para... Exatamente. Emergencial. É, emergencial. As pessoas até questionam, ela, mas você está lamentando, e ela diz, mas quando a gente... E aí vem a questão religiosa dela, ela diz, isso tem escrito numa carta, ela fala assim, quando a gente está fazendo uma coisa que agrada a Deus e que está dentro das regras, dentro das ordens, das regras de Deus, a gente acaba sendo afastado do mal. E eu estou fazendo uma coisa boa. E ela pede, inclusive, também, ela entra em contato com um grupo de irmãs vicentinas que vão imediatamente, até de um tempo rápido para os padrões da época, ajudar. E aí, você vê, isso foi em fevereiro de 54, né? Em julho de 54, essas irmãs vicentinas, então, que são levadas por ela, abrem a primeira casa da Providência, que passa a ser a primeira obra de assistência social feminina no Brasil. E essa casa existe até hoje. E isso faz um gancho com essa assinatura que você encontrou em Petrópolis no começo de toda a história, né? Quer dizer, ela estava sempre... Você vê, ela faz isso em 54, onde essa casa se estabeleceu em Salvador hoje é a Santa Casa de Misericórdia, quer dizer, na verdade, é metade Santa Casa de Misericórdia e metade um colégio municipal, hoje em dia. Mas existe até hoje. E você vê, ela faz esses 54 em 1883, que aí era aquela pesquisa que parece que ela acaba participando da Associação Protetora da Infância Desvalida. Quer dizer, é uma vida inteira em cima de um determinado, né? E no meu livro do Dom Pedro II, a biografia do Dom Pedro II, eu coloco ela e a Joinville depois de anos tocando a comissão para a ajuda aos fragelados da seca do Ceará em 1887, por aí, 87, 88. Quer dizer, ela está sempre voltada para essa questão benemerente e divunto, né? Não é uma coisinha... você vê que ela faz, né? Ela trabalha. As ações dela são decisivas, exatamente. Sim. E é interessante você ver, porque, veja bem, em 77, ela já está na França. 87 que você falou, né? 87, é. 87, ela está na França, ela nem veio mais ao Brasil. Mas ela... Quer dizer, é isso que é interessante, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. São essas redes de sociabilidade que ela constrói e que ela acaba mantendo por toda uma vida, né? E que em função disso, muitas coisas importantes e decisivas passam a acontecer no país com a participação dela, né? Entendi, sim. Bom, aí no dia 20 de março de 1855, quer dizer, um ano depois que nasce o filho, morre o pai dela, né? Ela fica, então... Ela assume de vez os engenhos, né? Com o marido. Ela diz, então, que a partir daí ela passa a se dedicar efetivamente a essa vida do engenho e, claro, a criação daquele menino que ela esperou por tanto tempo até que uma corveta traz uma carta que vai ser uma reviravolta na vida dela. Do Paulo Barbosa. Exatamente. Aí pra gente falar dessa chegada dessa carta, a gente precisa fazer uma pausa pra dizer o que que tava acontecendo enquanto isso tá acontecendo com ela lá na Bahia, o que que tá acontecendo no Brasil, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nesse momento, a família imperial, né? Os imperadores tão perdendo Pedro Afonso, ele morre, né? E com isso... Pedro Afonso era o herdeiro. Era o herdeiro. Ele perde os dois filhos, né? É, ele perde o primeiro e depois... Dom Afonso e Dom Pedro Afonso. Exatamente. É, os dois meninos morrem e aí Dom Pedro II se vê, né? É a realidade. Quem assumiu... Quem que vai assumir o trono? Ou Isabel ou Leopoldina, né? Porque ninguém pensava que haveria alguma possibilidade de você... de não ter uma sucessão. Mas elas eram as herdeiras presuntivas do trono. Sim, até porque a Constituição de 1824 não impedia que a mulher herdasse o trono. O homem tinha precedência. Então, se de repente ele tivesse um filho mais novo, esse filho homem teria precedência. Mas a mulher, de qualquer maneira, na falta de um homem, herdaria. Exatamente. E claro que também esse cuidado dele de dar não só a Isabel, mas a Leopoldina também a mesma educação. Isabel realmente já é uma saúde um pouco fragilizada, de fato. Isso está em todos os registros. Então, a preocupação é que se preparassem as duas, né? De igual forma para que assumissem esse lugar. E aí, nesse momento, elas não podem mais ter uma educação da elite, uma educação feminina de elite só. Não basta mais declamar, tocar muitíssimo bem o piano, bordar, desenhar, cozer. Já não adianta mais só isso. E aí vem esse viés de Dom Pedro que é extremamente interessante, que é oferecer às filhas uma educação que era, então, voltada para os homens da época. E aí ele fala, bom, para isso eu preciso de uma preceptora à altura. E a primeira pessoa que ele pensa para educar as filhas é a madrasta, Amélia. Que está em Portugal, que está em Portugal, acabou de perder a filha única, né? A Maria Amélia. Exatamente, a Maria Amélia. A Maria Amélia tinha falecido em 53, de pneumonia, o tuberculose, eu já falei para o Escarlatino da última vez, enfim. O que que acontece? Ele escreve para ela, dizendo, eu queria e gostaria que você viesse para educar a Isabel Leopoldina e ela escreve uma carta extremamente carinhosa porque ela tinha um carinho muito grande para o Dom Pedro, inclusive, chamava ela de mamã e ela fala, eu não vou, eu estou em um luto profundo, eu não vou mais, mas me comprometo a procurar junto, te ajudar a achar essa preceptora. Paralelamente a isso, ele também escreve para a irmã, para a mana Chica, que é a Francisca, princesa de Joinville, porque ele depreende uma incessante busca pelas casas da Europa e ela acaba escrevendo para a irmã. E aí, nesse momento, a Francisca começa a olhar os requisitos, o que ele gostaria, como é que tinha que ter uma preceptora para ele e aí ela vai e fala, eu tenho uma pessoa para te indicar. Quem eram os requisitos, quais eram os requisitos que Dom Pedro queria para a preceptora das suas filhas? Então, vamos lá. Tinha que ser alemã. Tinha que ser católica, romana e religiosa. Tinha que ser viúva. Tinha que ser sem filhos menores. Tinha que ter mais de 40 anos. Tinha que saber todas as línguas mais usadas, fluentemente, além do português, claro, aquele partido do pressuposto que viria uma alemã. Tinha que ter um gênio dócil. Tinha que ter maneiras delicadas. E tinha que ser uma pessoa que tivesse um amplo conhecimento dos afazeres das senhoras nos seus horários vagos. Porque ele falou, olha, não me venha uma para cá uma pessoa que não sabe da nossa etiqueta, que não sabe do nosso dia a dia e que alguém tenha que ficar ciceroniano ensinando. E aí, a Francisca vem e fala, nossa, eu tenho uma pessoa que vai atender quase todas as línguas. Eu estava fazendo a conta em quatro pontos só que a Barral. Aí ela fala, mas tem que ser. Aí ela explica que ela ia indicar, visconeça de Barral, que essa menina, que era uma pessoa que tinha sido a dama de companhia dela e conta o que a Barral fez para ela na Europa. Enfim, ela vai apresentando por carta a Dom Pedro e vai dizendo de todos os predicados que a Barral tem e por que ela entendia que a Barral seria a melhor pessoa para educar as princesas. E ela fala fluentemente o inglês, o francês, o português, ela toca piano muito bem, ela vai atender todas as suas expectativas e habilmente ela não diz, né, que ela não tem um gênio dócil, que ela é casada, que ela tem filho, que ela não é alemã. Ela não é casada, ela tem filhos, enfim, mas ela é uma mulher tão bem preparada, gênio dócil, mas ela é uma mulher tão bem preparada que com certeza ela vai te satisfazer. E nesse momento começa, então, Dom Pedro acata essa indicação e pede que o Mordono com o Paulo Barbosa inicie as tratativas, né, e aí é por isso que eu te falei, que aí então ele envia a primeira carta, né, que chega pra Barralho 56 e aí é o seguinte, eu não tenho tempo agora pra explorar isso, mas é uma troca de cartas interessantíssima. Sim, ela começa dando uma cacetada nele porque ele não escreveu quando ela perdeu o pai. Exatamente. É super interessante essas cartas, mas não cabe aqui a gente entrar nessa. Vocês imaginem bem, uma brasileira que é chamada pelo imperador pra educar as filhas, onde todo mundo sabia que queriam alemães e inglesas e francesas, ela recebe uma carta e aí ela responde pro Mordono Imperial assim, ah, adorei receber a sua carta, mas sinceramente achei que era pra me dar os pêsames, as condolências pela perda do meu pai. Então ela já comeu essa carta assim. Deu uma cacetada. E aí o que acontece... Super dócil, já com a docilidade já ficou... Trocando em miúdos, o que qualquer pessoa aceitaria ou negaria de pronto, negaria justificando ou aceitaria de pronto, porque, poxa, eu vou educar os filhos do imperador, né? Ela faz dois meses de negociação com perguntas extremamente incisivas sobre a forma como ela ia ser contrária. Ela já começa, olha só, você sabe que eu sou mãe, sou mãe, sou casada. Ela já começa assim. Então ela diz assim, qualquer necessidade que eu tenho de voltar à França, eu tenho que ir acompanhando meu marido. Segundo, eu tenho engenhos na Bahia e tenho propriedades na França. Não vou largar as minhas obrigações com as minhas propriedades para ficar no Rio de Janeiro educando as princesas. Quer dizer, claro, ela ficaria, mas se houvesse qualquer problema, ela não hesitaria em viajar para resolver. Aí ela pergunta, qual vai ser a minha posição na corte? E é interessantíssimo que ela ainda pergunta assim, eu quero saber em dias úteis e em dias de gala. E aí, talvez seja interessante a gente relembrar o que a Selye falou no domingo passado desse lugar da preceptora na casa. Porque essas mulheres, elas sofriam muito, porque elas não eram da família, vocês conversaram sobre isso, elas não eram da família para desfrutar do status da casa, como dona ou daquele espaço, mas também recebiam um rechaço dos empregados enorme, porque também não eram vistas como empregadas. Elas ficavam num limbo. Elas estavam num limbo, não era nem tanto para cima nem tanto para baixo, elas estavam num meio e só elas estavam lá, basicamente. Elas estavam hierarquicamente superiores aos empregados, tanto em posição quanto em salário, que isso já era um problema, mas eram para, pois é, mas pela família eram vistas, quer dizer, então ela vem perguntando, vem cá, qual é o meu lugar na corte? Quero saber em dias úteis e em dias de festa, quer dizer, como é que eu vou ser tratada? Quer dizer, é a viscondessa falando, é a mulher da corte francesa falando, quer dizer, eu vou para o Rio e vou ser tratada como? Outra coisa, ela fala, olha, numa eventual necessidade de eu me ausentar, ou para acompanhar meu marido, ou para ver um problema particular, existia uma figura que chamava Institutrice, é como se fosse o braço direito dela, na falta dela, essa mulher iria gerir e continuar a educação das princesas, e aí ela pergunta, quem é que vai escolher Institutrice? E a quem que ela vai ser subordinada? Quem vai mandar nela? Aí ela pergunta, aonde que eu vou morar? Eu sou casada, normalmente as preceptoras moravam com as famílias, e aí ela fala, de certo, não vai ser no passo, então aonde que eu vou morar? Aí ela diz, ela é surreal. O que você está me dizendo é assim, é uma mulher inserida dentro do contexto patriarcal do século XIX, negociando salário, carga e posição. Exatamente. Ok. Exatamente. Imagina isso. E não, e outra coisa, negociando carga e posição com quem, né? Com o imperador do Brasil. Com ninguém menos que o imperador do Brasil. Aí ela vem e pergunta, ela botou assim, explique-me qual seria o cerimonial e a etiqueta da corte no Brasil. Com quem jantaria eu e as expensas de quem? Aí ela vem e bota embaixo, qual o meu tratamento? Então assim, para ficar muito bem delimitado. E aí depois de dois meses dessas indas e vindas de cartas, Dom Pedro acha cansado com a demora, né? Dessas cartas. E com medo também da possibilidade de perder a possibilidade dela chegar, ele mesmo responde. Não, ela já começa esnobando, né? Tipo... E aí ele vem e ele escreve. Ele fala, olha, você vai ser feita... Aí ele vai também, ele vem respondendo item por item dela. Aí ela fala, você vai ser feita... Ele fala, você vai ser feita a dama da imperatriz com uma categoria igual aos criados de maior representação junto às princesas. Você vai ser responsável pela educação e pela vigilância das princesas. Porque a preceptora era aquela que seria responsável por toda a parte da educação das princesas, mas eles tinham uma visão de educação muito abrangente. Quer dizer, não era só a educação das disciplinas, né? Então a preceptora, por exemplo, acompanhava nas visitas médicas, na toalete, na igreja, na missa, porque eles entendiam que essa formação era uma formação global. Muitas vezes a preceptora nem chegava da aula, ela geria os mestres, né? Podendo ou não ministrar algumas aulas, mas era ela que tomava conta, né? De toda a parte de formação das princesas. E aí ele vem e fala, você vai ser responsável por a educação delas, eu te dou carta branca, toda a educação e vigilância delas vai ficar ao seu cargo e com isso, isso significa dizer que a institutrice também vai ficar subordinada a você. Ele descreve assim, de tudo para tudo e em tudo. Né? Quer dizer, você escolhe, você pague e ela então vai ser subordinada a você. Eu vou te dar um lugar no passo de São Cristóvão na cidade, que pertenceu à Condessa de Belmonte, né? que foi a preceptora dele. A AIA dele. Isso, a AIA dele. Ele fala, mas com entrada separada, você vai comer as custas do imperador e nos seus aposentos. Eu vou te oferecer um salário de 12 mil francos, o que para a época era assim, altíssimo. E aí ele fala, o seu salário vai ser de 12 mil francos anuais e eu vou te dar uma pensão vitalícia de metade desse valor quando o seu trabalho de educação acabar. Carta branca não é um documento. Carta branca é amplos poderes. É amplos poderes. Você vai fazer o que você quiser. Tipo, tá na tua mão. Tá na tua mão, você que decide. Eu vou deixar você fazer o que você quiser. E aí ele fala que também a cargo dele, uma coisa interessantíssima, ele prometeu e ele cumpriu. Ele falou, vai ficar a cargo do imperador também a educação de Dominique até que ele tenha uma carreira. E de fato, ele arcou com essa educação do filho dela. Ele falou, você vai ter um carro para andar. E... O que foi? Nada. Vai, segue, não lê. Enfim, e com isso espero que você ajeite. E aí então, em 1856, essas tratativas são finalizadas. finalizadas. E ela então começa a se preparar para vir para o Rio de Janeiro para iniciar a preceptoria. Bom, uma coisa interessante a gente tem que salientar. Nesse, nesse meio tempo, o sogro dela morre, o Conde de Barral. E aí o marido dela então, tem um upgrade do título, o Conde de Barral passa a ser Conde de Barral e Marquês de Monferrar. E ela, nesse momento, ela passa a ser Condessa de Barral e Marquesa de Monferrar. Por isso, gente, às vezes a gente vê na Biblioteca Nacional, a gente vê algumas cartas na internet que esse ano de 1856, a gente encontra ela se assinando como Viscondessa de Barral e como Condessa de Barral. É exatamente isso. Quer dizer, ela começa as tratativas para a preceptoria como Viscondessa, mas ela chega ao Rio para ser preceptora como Condessa. Como Condessa. Como Condessa. Então, isso é interessante da gente falar. Tá, é o seguinte, já está quase dando uma hora. Eu vou encerrar, pois é, essa daqui rendeu mais que a outra. Eu vou encerrar agora para salvar e a gente volta em seguida. Tá bom? Tá, tá bom.